Conseguir despertar a vontade dos clientes para produtos de desejo é essencial. Mas como fazer isso? É isso que a gente vai falar hoje aqui no V4 Responde. Essa pergunta foi feita por um dos nossos inscritos em um dos nossos vídeos. E você pode fazer o mesmo. É só ir lá, comentar aqui embaixo que a gente vai tentar tirar todas as suas dúvidas sobre conceitos básicos de marketing digital, ferramentas, o que for necessário. Esse quadro foi feito para isso e a gente está esperando esse feedback de vocês. Falando ainda sobre isso, se inscreve para acompanhar os nossos vídeos. Comenta aqui embaixo também alguma dúvida ou algum comentário sobre o nosso conteúdo. E dê o seu like ou dislike para a gente saber se o que a gente está fazendo está sendo relevante para você. Então, só para balizar o conhecimento, os produtos, pensando no marketing, a gente pode separar ele em dois grandes grupos, que é produtos de necessidade e produtos de desejo. Para exemplificar para você uma desentupidora ou uma empresa que faz fretes, ninguém tem desejo por esse tipo de serviço. As pessoas não estão procurando motivos para comprar isso. Elas têm uma necessidade. Quando precisa fazer um frete, elas vão lá e buscam. E quando precisa, sei lá, desentupir algum vaso, elas vão lá atrás mais desentupidora. E é assim também que funciona a metodologia, tanto no offline quanto no online. E produtos de desejo são mais que tu vai trazer essa necessidade para a pessoa forçada ou até induzida. Então, pensa só, a tua necessidade é de se manter hidratado como pessoa, beber água. Mas o desejo que tu tem é de tomar um suco de laranja, é de tomar uma Coca-Cola. E aí tu tem que entender que é bem dividido entre o que é uma necessidade e o que é um desejo. Então, o ponto chave dos produtos de desejo é que precisa de uma motivação, precisa ter um empurrãozinho a mais para fazer essa compra. Um exemplo, por que tem muitas pessoas que trocam de iPhone e sempre estão buscando a nova versão do iPhone todo ano? É simples, porque a Apple te dá motivos para que tu queira o mais novo e esteja sempre com o mais atualizado. Seja ele a câmera, o display, o novo iOS, indifere. Mas sempre te dá motivos para que tu queira o último e vai lá as pessoas e compram. Te trazem esse desejo pelo que é mais novo. Então, no caso aqui do comentário que a gente está respondendo, ela perguntou de um produto de desejo que tem uma dor, tem uma dificuldade. Ou como é que a gente pode explorar essa questão da dor para produtos de desejo? Então, uma dor, uma coisa que tem que sempre estar pensando é que as pessoas sempre querem ser únicas, sempre querem ser diferentes das outras e a decoração serve exatamente para isso. Para as pessoas se sentirem distintas. Então, utilizado esse gancho, utilizado essa dor, mostrando para ela que talvez a casa dela parece uma casa de 20 anos atrás ou que já cansou de ver tudo no mesmo lugar, sempre do mesmo jeito, são ganchos que vão fazer a pessoa refletir. Ah, mas isso é verdade. É isso mesmo que acontece na minha casa. E vai dar motivações para ela querer mudar os móveis da casa, querer comprar novos itens de decoração e aí sim trazer esse usuário para a casa. Então, fazer o usuário refletir, se identificar e buscar essa necessidade de um produto de desejo é essencial na estratégia de marketing para produtos desse tipo. Conteúdos como esse é o que a gente aborda no nosso curso de consultor V4. O link vai estar aqui na descrição para você saber mais, mas é um esforço da V4 Company de educação para ampliar e mostrar para mais pessoas todos os nossos conhecimentos que a gente tem aqui sobre marketing como um todo. Se você é uma empresa e busca um processo de vendas através da internet e busca vender mais, entre em contato com a gente através do nosso site v4company.com e lá você pode deixar o seu contato para a gente começar a conversar para você também entender mais o nosso processo de assessoria em marketing. Meu nome é Gustavo Pontim, sócio executivo da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu. E aí E aí